E já estamos de volta para falar para vocês da Laíri, gente, essa empresa maravilhosa. Dá uma olhada aí nesse recado. Há 81 anos no mercado, responsável, pioneira pelo ramo de fabricação de fornos, fogões, além do que tem os fornos elétricos, desde os mais básicos aos mais luxuosos, são mais de 20 tipos na linha, né, gente? Por isso você precisa conhecê-los. Eu tenho e eu sei o que eu estou falando. O que é melhor, os alimentos, eles assam de fora para dentro, então eles ficam mais sequinhos, muito mais rápidos. Você ganha tempo para agilizar aí no seu dia a dia, né? Ou está com quem você ama. É muito bom de verdade. E os fornos, a linha de fogões, né, gente? A linha de fogões é maravilhosa. Tem os adaptáveis, tem até aquele com painel em braile. Olha que maravilha, gente. A empresa que tem consciência no mercado é muito bom. Por isso você pode ir entrando no site, que é www.jreal.com.br. Lembrando que é Real com Y. Lá você vai conhecer todos os modelos que eles têm a oferecer para vocês. Ah, e tem novidade, sim, senhor, que é o meu cupom de desconto. Lembrando que você pode colocar lá a minha senha, que é Tati. Tati com dois T's. Você vai ter 16% de desconto em qualquer compra que você venha fazer pelo site. Olha que maravilha. Pode também estar entrando lá no Instagram deles, viu, gente? Arroba laira, underline fornos. Siga para você conhecer e acompanhar as novidades. E o que é melhor, poder seguir as dicas que eles dão das receitas. Olha que maravilha. Você que sempre gosta de inovar, de inventar, de cozinhar, fica de fora, não. Quero saber de vocês o seguinte, com tantos sucessos, né? Eu sei que não tem fórmula, sucesso não tem fórmula. Mas qual é o segredo? Porque a gente vê tanto sucesso efêmero hoje em dia, e vocês galgando aí 40 anos de carreira, lançando músicas novas, que eu acompanho vocês no Instagram. O que faz para continuar assim com esse sucessaço? Eu acho que é a gente se preocupar com a qualidade, né? Gravar bem, procurar fazer um repertório de qualidade. E a gente vai se mantendo, né? Então a gente sempre procura fazer isso. Fazer o show também, investir no show, né? Com qualidade também, eu acho que é por aí. É isso, né? Assina embaixo. Assina com o X. Assina com o X. É isso aí, acho que é importante a gente se preocupar com o repertório, com o estúdio, com o maestro, com os músicos, tudo faz parte. É um conjunto de coisas para poder o artista ser sucesso. Que não adianta ter dinheiro, cantar muito, ser um pavarote, se faltar alguma coisinha, não vai para frente. Então eu acho que é por aí. Essas duplas novas que estão começando, realmente agora, tem que perceber assim, tem que ter várias coisas para estar certo. Colocar um pouquinho mais de letra, né, gente? Chega de senta, 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 né? Acho que o pessoal já está muito cansado para ficar sentado. É, está na hora de sair um pouco desse tipo de música, esse chicletinho, e fazer uma coisa mais elaborada, uma coisa mais bonita, mais sentimental. Pode ser dançante, mas que tenha um pouquinho mais de letra. Conteúdo, mais de conteúdo. Gilberto, eu digo que a música, Gilmar, que a música, que nós estamos órfãos, quem tem 30 anos para trás, está órfão de música. A música hoje é muito feita para o jovem, né? Os jovenzinhos mesmo, adolescentes, meus sobrinhos e tal. Então, assim, eu quero muito agradecer vocês por não parar e continuar lançando sucessos, porque isso é muito bom. Nós somos insistentes. A gente se ensina no trem. Não é isso que o Gilberto falou, né? O pessoal de jovem está chegando aí, procurar elaborar mais um pouquinho as letras, né? É, sentimento. Eu acho que falta sentimento, que é um ritmo, é quase um ritmo só que eles fazem, né? Então, procurar melhorar um pouquinho, que vai conseguir seguir a carreira de todo mundo aí. E isso é tão verdadeiro, que vocês regravaram uma música que já é muito notória, que tem muita história desde lá atrás, que é Boiadeira Errante, e que está um sucessasso na internet, no YouTube, mais de 600 mil visorações. Como é que está isso, gente? É realmente maravilhoso. Uma música que tem mais de 60 anos, já foi gravada por milhares e milhares de pessoas, e nós lançamos aí agora no YouTube, está com mais de 6 milhões, né, Gilmar? É, eu falei, eu queria falar 6 milhões, né? E outro importante, que é 6 milhões e 300, 200, 300 mil, orgânico, não é impulsionado. Isso que é interessante, porque as pessoas, se você impulsionar uma música, os robôzinhos ficam trabalhando, ela vai girando. Orgânico é quando foi 6 milhões e 200 mil pessoas que ouviu a música mesmo. Isso é muito bom, gente. Agora o programa se chama Tati Show. Mas se você estivesse com homenagear alguém que é show, porque vocês são show, eu não preciso ficar falando mais, vocês estão conferindo aí, né, nas músicas a gente está mostrando, que vai mostrar esse show aqui, nesse local maravilhoso, que é o Velho Texas, aqui em Goiânia. Mas quem vocês homenageariam, que vocês consideram show também? Tanto na classe, quem vocês consideram show, que vocês gostariam de homenagear agora? A gente sempre, nós fazemos show, homenageamos, o Zé Rico, eu acho maravilhoso, nós fazemos também Belmonte, de Belmonte e Maraí, porque no show eu faço uma homenagem, nós fazemos uma homenagem para a melhor primeira do Brasil, o Zé Rico, e a melhor segunda do Brasil, que eu fizemos um DVD, um DVD que nós fizemos em Maringá, fizemos sua homenagem. Então essas duas pessoas merecem o nosso respeito. Tenha dúvida, né? Eu concordo com o Gilberto, sim. Porque tem várias duplas da antiga, que a gente pretendia até homenagear, mas como o espaço é curto no show, a gente homenageou só o Zé Rico e o Belmonte. Música Música Tá ruim mais? Tá ruim mais? Tá ruim mais? Tá ruim mais?